Fala galera do canal Hooligans, tudo tranquilo? Manos, aqui quem fala com vocês é o Hooligans, estamos aqui com um outro vídeo de World of Warcraft Estamos aí um pouquinho parados, eu estou ligado nesse esquema O último vídeo que a gente postou foi na quinta-feira Se eu não me engano foi na quinta-feira e a gente teve um pequeno recessinho aí E agora vamos retomar com as atividades, beleza queridos? Um aviso antes de começar a falar desse vídeo aqui É que a série com a Lininha não morreu, a gente só está procurando um horário Logo logo a gente traz mais vídeos pra vocês, não fiquem preocupados A série do Hooligans vai continuar firme e forte Vou trazer mais PVPs, quero trazer mais PVPs com o meu Druida, tá? Antes da expansão acabar E eu vou continuar dando umas dicas pro pessoal que é iniciante no jogo Que tem bastante gente que me pede aqui no canal pra fazer vídeos diferenciados E o vídeo de hoje é justamente pra ajudar esse pessoal Que tem um pouco de dúvidas na hora de criação de personagem, beleza queridos? Então se você puder, deixa aquele like maroto e vamos pro vídeo aqui É... eu tenho alguém com meu... meu... meu Hunter Que não é Hantard, é um Hunterzinho Mas o esquema é... a galera me pergunta Hooligans, como que funciona pra criar, é... personagem de teste? Eu posso criar e apagar o personagem de teste? Como é que faz e tal? Mano, é simples, rápido e prático E eu vou aproveitar e vou unir o útil ao agradável aqui Que tem um camarada que pediu, que tem comentado bastante os vídeos aí no... no... no YouTube Ele pediu pra mostrar, é... um humano mage E é o que eu vou poder fazer pra você, meu querido Me desculpa, eu não tenho... não tem como eu upar um eu, não tem mais boost pra poder colocar ele no 110 ou no 100 Eu gastei todos os meus boosts Então a gente vai criar meio que esse personagem... esse personagem mage aqui, humano Pra mostrar pra você como é que fica, tá? E aí a gente aproveita e mata dois coelhos com uma caixa d'água só Afogado Que aí a gente cria e... e mostra como é que faz esse esquema de testar personagem Que aí a gente faz o... as quests iniciais ali, beleza? É... manda aqui, já selecionei a classe, mago, humano, sensação... sensação fucking now Tem um... cara, ele é muito... noé, né, velho? Olha isso Pô, só tem... Vamo... vamo deixar a cor da pele assim, merra? Eu quero... vamo escolher um cabelão maneiro antes Cabelão maneiro, deixa ele carecão Mano, antigamente tinha um cabelo de humano que parecia o Goku, Super Saiyajins, não... não... são Super Saiyajins Não tem mais, velho? Oxe, modificaram, hein, modificaram Vou deixar esse aqui style Style demais Vou deixar ele meio... uivo Ó, aí ficou louco, hein Aí ficou da hora A barbona, não, vou deixar essa mesma, mas top, né? Parecendo com o pai Ó o tamanho que já tá o queixo Dessa barba aqui, velho Tá parecendo a barba do Shaker já Eu tenho que criar vergonha e fazer Vai tá um friozinho tão gostoso pra usar barba Então nosso personagem vai continuar de barba, cara Cor da pele tá certo A gente pode criar ali female também Mas vamos criar male Cabelo, cor do cabelo, beleza Selecionamos o mago Vamo botar o nome aqui Noé Noé Verdade Noé Verdade Ah não, vamo colocar Noelson Noelson Beleza Não Level 1 não Peraí, peraí Erros foram cometidos Erros foram cometidos Criar novo personagem Manu Made Personalizar Ele já está Certinho No Elson Aí você bota aqui em cima Teste de classe nível 100 Criar um personagem nível 100 Você pode usar esse token dupli De qualquer momento Para desbloquear esse personagem Permanentemente Ou seja, ele não é permanente Ele não é Aí você marca Eu só posso marcar gélido E cuspi 2 litros Que agora É, infelizmente Eu só posso marcar essas duas Mas como ele está Com uma barbinha Para proteger do frio Então a gente vai criar ele Gélido mesmo E aí ficou bonitão Ele vai dar aquele up Pá Que isso, cara Virei o rei Eu peguei uma coroa Ficou chique com esse cabelão, hein Eu vou botar aqui Para entrar no mundo Beleza, mano Deixa eu só Dar um bisu No nome do chegado Aqui Que pediu para a gente Falar Nossa, pior que eu apaguei Os comentários Cara, do meu celular Eu não vou conseguir Mano Pior que eu não vou conseguir Olhar seu comentário E mostrar para a galera Nesse exato momento Mas fica um agradecimento Especial aí Por pedir vídeos E quem eu estou falando Sabe o que eu estou falando Cara, então é o mais importante É o mais importante Aí aqui, ó O meu Adam já apareceu Bonitinho, né Porque eu já tenho Eu já tenho o Elvui configurado Se você não tem Adam Você vai ter que configurar E tal Aquele esquema básico, né Para poder jogar E a gente começa a fazer Umas questzinhas Estou pronto I'm ready to begin Ei, meu Deus do céu Meu carregador Estou pronto para começar Eu vou botar aqui Para poder ouvir O que o cara está falando Evocar o elemental da água Para evocar o seu ajudante Aí você vai fazendo quests, velho É mais para você aprender Como que o personagem funciona, tá Se causa dano E desaceleram os inimigos E tem chance De fortalecer os ataques Use seta de gelo No momento alto Aí trolou Porque eu não tenho seta de gelo Seta de gelo Os caras estão me chamando Para a guild Eu nem tenho esse personagem aqui Aí você casta a setinha de gelo Pá Aí o elemental da água Já mete aquele porradão O legal é que o mage frouxo Ele vai estacando Essas paradinhas aqui Que depois quando comba no cara Dá um dano maluco Olha lá O boneco congelou Mete uma lança de gelo Pá Caralho Já deu muito dano A lança de gelo Ela meio que Ela pegou o nosso stack Aqui e mandou, né Mandou tudo com dano só E o alvo Aproveitando que o alvo Tá congelado Vamos ver quanto que vai subir Ali de dano Pá 36k, véi 36k Não é nada mal Para um personagem Que tá level 100 Ele tá com sete 640 Setzinho Filé Para a gente poder fazer Esse começo aqui Mano, já usei Aí, boa Olha lá Foi o que eu falei Tá vendo Essas paradinhas aqui Ah Ah, e quando proca Dedos glaciais Aqui, ó Seu próximo seto de gelo Causa dano Como se o alvo Estivesse congelado Mesmo que ele não esteja congelado Ela vai causar o dano Como se o alvo Estivesse congelado Mais o stack Hum, mind control Mind, mind freeze, man É brain Como é que é mesmo Brain freeze Brain Ice brain Sei lá como é que chama Essa porra Aqui, ó Congelamento de sebalo Sete de gelo Tem 15% de chance De se tornar o alvo Próximo a rajada instantânea Caus 50% a mais de dano E aplica calafrio Ao alvo Aqui Vamos botar o ímpeto É bom que ele já vai fazendo Meio que uma rotaçãozinha De cast Pra você ali, ó Ele Para de me chamar Pra guild Eu não quero guild Estacar as paradas aqui Pera aí Que eu vou mandar já O O ímpeto Beleza Estacou 5 Vou mandar o ímpeto agora Essa skill Que dá muito dano, cara Vou mandar uma Cara Tô com vontade De jogar de mage agora Na moral Eu tenho um mage na horda Que ele tá level 80 Dá pra fazer essas paradinhas Mas, né Até o pá Meu Deus Dá muito trampo Tô aprendendo, mano Aqui a gente aprende assim mesmo É só isso, véi Eu não sei Na verdade Eu não testei nenhum personagem No level 100 Só o guerreiro Muito tempo atrás Quando eu quis dar o boost No guerreiro Aqui na alha Então, meio que eu testei nele Mas agora Não sei aqui O que que esse cenário Que vai nos levar Não fica no fogo Teleporte, mano Cadê ele? Tem um teleportezinho Para o vento bravo E tal Cadê tu? Lampejo Aqui, ó Lampejo Eu gosto de deixar o lampejo Na aspas Que aí eu só Pá A habilidade de movimento Geralmente eu coloco no aspas Que aí eu aperto aqui E ele já No druida Eu coloco pra ele virar fera E sair correndo Nova congelante Congele o soldado Usando nova congelante Nova congelante Cortou o cara Esse nevasca é bom, mano É fudido E o bom do nevasca Antigamente você tinha Que ficar castando ele Hoje em dia não Hoje em dia você casta ele Beleza Deixo batendo E já posso usar Outras habilidades Tá vendo, ó E a nevasca batendo Firminho E a magia é bonita, véi Você usa uma vez só E continua batendo Manda esses homens vir Nossa, meu poder bruto Cadê? Quem vai? Quem vem? Botar um nevasquinha Eu devia ter congelado o cara Nossa, usei a habilidade errada Congelei Ele já descongelou sozinho Não consigo nem Aí não dá pra estacar o bagulho, né Por isso que é bom Ter um tanque na parada Botar uma nova Uma nevasca Dar uma setinha de gelo Beleza, GG Cara, isso aqui é só Pra você sentir mesmo Como é que é o personagem Pra você ver Ah, eu vou gostar De jogar com esse maluco Dois inimigos Ih, cara Aí gastei a skill Que congela os cara Foda de caster Que se os cara te bate Já dá aquele Ó, procou Essa aqui quando proc É uma delícia Olha o que que arrancou Da vida do maluco E o elemental Tá ali batendo também Cara, não apareceu O escudo de gelo Pra mim, né Não, é uma magia Muito importante Que congelada Aí, meu bom Olha o daninho Que dá quando o maluco Tá congelado E é bom também Que às vezes A gente não lê As habilidades Mas quando a gente Ouve um NPC Falando, ó Dê essa habilidade Quando o cara Estiver congelado Aí você memoriza Sabe Chega Suas habilidades São muito zica Legião Você tá atacando Defendendo Agora vai ficar legal, hein Matar os maninhos Da legião Procou Mete bronca Procou Manda esse Hadouken Que vai vários tiros Congelei Manda um nevascão Aqui no Zimp Cara, até pra gente Que já joga Com outros personagens É bacana fazer isso aqui Porque Você meio que Fica com vontade Sabe De jogar com outras classes Tem gente que não, né Tem gente que joga Com uma só E eu vou jogar Com essa mesmo E GG Matar esses Fora que 74% Beleza Eu vou matar um grandão Ali pra Ó, os bichinhos Vieram pra cima de mim Aqui Eu vou dar um congelar Neles Mandei um Cara, dá muito dano Véi Quando eles estão Congelados mesmo Aqui tá parecendo Ser bem dinâmico Ah, podia ter Hum, muito obrigado Pela aliança Mano, aí a gente pode vir aqui Nos talentinhos Que tá atrás E ele já pré-selecionou Pra mim, né Esse aqui Pior que ele não Torna seu próximo Feitiço de mago Tempo de lançamento Cintilação Teleporta você 20 metros à frente Substitui Lampejo Ah, eu vou pôr esse aqui mesmo Porque a intenção aqui Não é a gente montar Uma build perfeita É a gente mostrar Como é que o personagem Meio que tá sendo construído Deixa eu ir lá fora Cara, eu não Substituí a habilidade ali Mas ele teleportou Mais pra tão longe Assim Como a propaganda Dizia Estamos aí Vamos pegar aqui O nosso grifo Os grifos top Você vai entrar em combate Logo que partir Recomendo separar o tempo Pra repassar o Grimorio As configurações de barra de ações Deseja partir agora Peraí Deixa eu ver um negócio aqui Rapidão Ah, agora a gente tem Orb congelado Veias gélidas Polbar feitiço Deixa isso aqui Aqui O puro de gelo Conclui a recarga dos feitiços Eu gosto de botar tudo que é buff Ou coisa que acelera Meu cast Aqui em cima, sabe Fica da lenta Vou deixar aqui Vou deixar mais ou menos aqui Conforme vai aparecendo as habilidades Cadê o escudo Pra eu botar no F1 Bloco de gelo Esse aqui pra me proteger Deixar aqui no alt 1 Cone de frio É outra habilidade em área Dá um conezinho, sabe Vou jurar um food Pra não ficar na mão Contra feitiço Deixa aqui Cara, é muita habilidade Invisibilite Vou deixar aqui no alt 2 Tem alguém me atacando Ah, o elemental Barreira de gelo Essa aqui eu tava procurando Distorção temporal É tipo um BL Do mage Ele dá um Buffzão, né É um bloodlush Do mage Mas é isso, velho Tem essa cintilação Que é o talento Portais Que a gente O bom do mago Que ele pode ficar Abrindo portais Pra cidades, né Então Vamos só teleportar aqui Eu acho que a gente vai começar A fazer o cenário da legião Será? Não lembro Fazer aquela ilha inicial É ilhas partidas E eu não vou estender muito Pra isso aqui não Porque Vamos só mostrar Como é que é o começo Da batalha Está junto Quanto é a partida Só por aquele começo lá Você já consegue ver Mais ou menos Se você gosta ou não Do personagem Ah, não gosto muito de caster Ah, personagem porradeiro Mas de perto É da hora pra caramba Aí você vai vendo Se tem mobilidade Se não tem Sabe Agora Essa parte aqui É mais pra você pegar As outras habilidades Que você tem disponível E jogar aqui na roda E completar E ver se Ah, realmente é isso Que eu quero fazer Ah, não Vou mudar de personagem Então Vamos só fazer Aqui, ó A barreira de gelo É um escudo bem bonitinho Que fica aqui Antigamente Só o escudo de gelo Era bonitinho Agora fizeram um escudo de fogo Da hora também Ficou bem bacana Ó, tem outro maluco Aqui que está fazendo Está no grupo comigo Aliás The Force É porque é tipo É um cenário, né Da costa partida É uma introdução Astrita O caldo vai engrossar Bora, bora, bora Quero bater nos bichos Em nome da luz O que é aquilo? Parece ser uma grande fonte De energia, viu? Eu nunca vi nada assim Aí vai vir vidinho Aquele vidinho inicial Do Legion Não fui eu que pulei, tá? O vídeo era simplesmente Só aquilo Que beleza E a gente saiu aqui Do lado da aliança Estágio 2 Tomar na praia Aí é aquelas quests Que a gente está careca De fazer, né? Tem que fazer os orbs ali Aí esses malucos Vão vir junto comigo E aí vai subir na porcentagem Não pode tomar esse raio Na cara Vamos puxar a barreira Do gelo aqui Aí eu já Ai, carai Comecei a treta ali Mas Eita porra Cliquei fora da janela Mano É foda Porque Você tem que correr Ficar atrás dos NPCs aqui Senão você vai tomar porrada mesmo Olha lá Os NPCs vão pra cima Dos maninhos Eu posso dar Dois lampejos Que eu coloquei aqui, né? Porque eu sou E aqui você tem que quebrar Esses cristais Esse tanto de poder Que está indo ali Não é meu, tá? É de Mage Arcane O bom dessa seta aqui Que é instante Você pode estar correndo E já utiliza ela Puxa sempre o escudo Não esquece de puxar ele Porque é ele que vai dar o seu O seu meio que sustain Na treta Se algum ali virar pra cima de ti Beleza Botar uma nevasca ali Que não vai adiantar nada Eu gosto de mandar esse orbe E cara, esse orbe aqui É um dos principais Dando em área do mago, mano Não adianta Melhor coisa E aí tem as skills Que Recarregam os meus Os meus cooldowns Você viu que procou ali Não tá procando Aí Só eu falar que não tava procando Essa outra magia Que ela procou Aqui dá um monte de raio A Impeto Nossa, ela é muito da hora Mano Vou jogar Com o meu orque Mage Na moral Gostei Eu nunca sei Com o personagem Que eu jogo É por isso que eu não vou Pra frente no U Eu fico jogando Com muita coisa E aí Eu me perco Sai pra lá, galera Congela esse povo aí Boa Cara, esse talento Que você dá dois teleportes É muito show Muito show Estágio 3 Sim Let's do that Aí chegou O manoleto ali Cara, se tiver tank Se tiver numa DG Fica Fica no cast De boa Para no seu cantinho Fica só na seta de gelo Seta de gelo E E lampejo E aí quando procar o ímpeto Você mete o ímpeto nele Que dá muito dano Vamos dar aqui um F5 Ah, mas eu tô em CD Eu tô em CD Então não adianta Já era, morreu Cara, pra fazer isso aqui Com um guerreiro Você pega build de tank E esse bicho vira em você Você começa a apanhar É uma merda Caraca, mal choro aí Tá Temos que ir Antes que mais demônios cheguem E aí a gente vai Vai progredindo Eu não sei dizer pra vocês Até quando você pode Jogar com um personagem Que ele é feito Pra teste Tá Eu não vou até o final Desse cenário aqui não Pode ser que ele Ele fique na sua conta Mas não Opa de level Cadê Você vê que a minha barra De experiência Ela nem tá subindo É essa barra aqui No cantinho Ela nem tá subindo Ou seja Você não vai upar O personagem Acima do level 100 A real Eu acho que só vai rolar Esse cenário aqui Como eu recebeu essa quest Eu sou apenas 28 Cara eu não sei O cara tá perguntando Como que ele pegou Essa quest Ele é level 98 É a quest que você pega Lá no No class hall No class hall Não No No seu salão Da sua respectiva facção Eu acho Acredito eu Que é a que começa É a que começa O Legion Esse é o primeiro cenarinho Que você faz Tanto Tanto que ele tá vivo ainda Ah realmente Isso aqui Vai até a morte do Varian Essa parada Vai até a morte do Varian Você vai fazer um monte De coisa aqui E aí depois O Gul'dan Filha da puta Vai matar ele É só ir com o bonde Aqui Eu vou pegar a montaria Porque Nossa senhora Legal que a gente pode usar As montarias Que a gente já tem Tá Eu vou usar essa aqui Que eu ganhei faz pouco tempo Ela é horrível Mas Mano Esse meteoro dói Véi Aconselho vocês Não tomarem ele não Vai desviando Da marca no chão Já vai Vai treinando Pra raid já Oi O que se eu tomar mais Eu morro Ah o cara morreu Mas ele renasceu Aqui na frente Ah então Então tá suave Mano é gostoso jogar de mago Véi Que você fica só atrás Só De boa Na humildade Eu tô em formação aqui Véi Tô em formação É da hora mano Esses cenários Que você vai junto Com o bonde Assim ó Vem Corre Negada Tem que destruir os cristais Cadê Cristal Ali ó Um cristal ali Já mete um Orbzão lá Mata Todo mundo Pra quem Manja das referências Aí É o Irmã Notão Na terra de Godala Que eu sabia fazer certinho Agora eu não lembro mais Corre Aí vem um soldado Pega Mata Corre Mata Cara Aquele vídeo é muito bom Estágio 6 Arrasa Cidade Negra Lés do Dé Lés do Dé O bom é que tem um manoletinho Fazendo comigo aqui Então Meio que acelera um pouquinho mais Tem um bônus de cura Aumentado 15% Cara A voz do Varian é muito da hora Eu acho muito foda Aliança Comigo Aliança Lógico que não parece né Mas Só de Então aqui Aqui tem que ficar pegando Essas paradinhas Mete umas balas Olha que eles vêm pra cima Eles quebram esse Esse tanque aqui Muito fácil Olha Olha o dano que já deram Já quebraram mano Sai pra lá Fica aí meio congelado Caçar uma nevasca aqui Porque é dano em área né Aí quem for passando Já vai tomar a nevasquinha Cara O mage pra segurar A galera É bom Olha o maluco Quase morrendo de novo Tem que libertar Esse tiozinho aqui Cara Tem nego batendo Manda uma nevasca Que aí vai contar pra gente também Toma aí um presente Cara Os bichos Não tomam muito dano não Vou dar um Boa Boa Cara Duplo lampejo É muito bom 21% Esse pedaço demora um pouquinho galera Mas é bom Dá pra ir brincando Sabe Dá pra ir conhecendo bem A classe A partir de Porque Querendo ou não No level 100 Você já tem a maioria Das skills Do personagem Antigamente Quando não tinha esse boi Ai meu Deus Você só ia começar A liberar skill legal Quando você estivesse No level alto Ai você tinha que jogar Um tantão Com o personagem Até você chegar Num nível Que ele já tem As principais skills Pra você saber Se você gosta Ou se não gosta Agora aqui Com esse teste Dá pra Dá pra divertir E É bom que Não induza o erro Né Já castrou a nevasca Ali Cara Os bichos estão congelados Fica só No Na lança de gelo Meu Deus Tô com medo de ali Quebrar esses Dá um hitzinho Pelo menos Nos bichos Pra contar Pra quest Show de bola Apertei a skill Errada Parabéns Parabéns Para mim Dá pra congelar Os malucos aqui E não é essa não Esse cone De frio aqui Ele é legal pra caramba Ele pega uma área Bem grande Na frente do personagem Cara Olha o Nossa Olha isso Duas setinhas Já matou Vou matar essa Boa O Grunlord Estágio 7 O Gul'dan Tá lá Só na magia Viu Fila da mãe Pegar aqui Minha raia Faz uma ponte Aí pra nós Obrigado Muito obrigado Moça Você é muito gentil Aquele gelo Sensacional Só tem que encontrar O Tyrion Então vamos lá Tire um Lannister Tire um Lannister E aí num passe de mágica Ele vai teleportar Todo mundo pra cá Pronto 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 Ah não Tem que esperar Não tem passe de mágica Tem que esperar a galera Uhul Uhul Let's do that Let's do that Fala alguma coisa aí Greymane Olha o telefone tocando no meio na gravação Alô 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 Sou eu Ô Pedro Beleza E você Correto Então Eu vou deixar pra quinta mesmo Porque daqui a pouco eu tenho inglês aí Não dá Beleza Show de bola então Obrigado hein Tranquilo Obrigadão Falou Boa tarde Ei galerinha Era o cara da internet O cara da internet vai mudar aqui a minha conexão Vai ficar mais barato a minha internet Na minha cidade é uma cidade pequena Então a gente tem que ficar correndo atrás de uma internetezinha Que mais Que melhor custo benefício né Então Aí desculpa ter atendido o telefone na gravação Mas eu fiquei com medo justamente de ser o cara da internet E ele não E ele não Ele cancelar ou fazer alguma coisa do tipo Porque a mocinha Eu tinha acabado de falar com ela agora um pouquinho E aí eu não quero cortar o vídeo também Porque vocês vão perder um pouquinho da história né Eu tenho que teleportar pra lá Ah não É só ficar matando a galera Nossa senhora Usa o lampejo Pra sair de perto dos bichos Eita o maluquinho morreu Qualquer coisa também Eu tenho Eu tenho um bloco de gelo aqui Eu posso dar Dar uma pelada Boa Aí o bichão virou pro lado de lá Pau neles aí manos Usando NPC todo maluco Pulando no rio de De view Ah galera Não vem pra cima de mim não Cara esse lampejo na fight É muito bom velho Boa Completamos Final stage Vou lá Mais uma pontinha Atravessa em o abismo Atravessa em o abismo Da hora Manu Ah vai Vai confiando Vai confiando mesmo Cusão E a você E a você Ó O cuzão aí E aí cuzão Pega nós Eita porra Sabia que ia fazer isso não mano É cuzão mesmo O cara me deu uma só Tem que esperar aqui o dialoguinho Ai ai viu Só foi um Eu capotei Já fica a dica Não façam isso Nossa Tá upando bem Quase nada aqui Tá upando sim Sai e chamou Cara Olha o bonde mano Aí fudeu né Eu vou só Ô maluquinho morrendo Eu Falou Valeu Caraca Já apareceu O bonde do Mengão Sem freio aqui de novo Cara O grandão já vem em mim Já Não Ainda bem que não tem coisa nada de vida né Ai Não vem muito pra perto não Aquela hora eu vim pra perto Deu ruim Já vou preparar aquela nevasca aqui Acho que eu soltei muito antes Cara Gritou um protagonista lá Um protagonista não Um Um coadjuvante Protagonista é o Guda Antagonista Sei lá Não entendo de teatro Já foi só o cara da participação especial Ah meu Deus do céu Aí acabou Uh É isso guys E aí tem aquele vidinho lá Que a Silvanas vai trair E o Varian vai ficar pra trás E GG O Uplaid Só quis fazer esse cenário com vocês Mas pra mostrar como é que é o maguinho Pá Você já sabe como é que é o mago né Não tem o que discutir Mas aí precisa ir até onde vai O teste de personagem Beleza Não consigo aceitar Não consigo concluir Ah tem que excluir uma recompensa E temos outra O leão caído E acredito que vai começar as questas aqui Velho Não sei até onde pode ir A questão é Mesmo que você pode ir até o Por exemplo Ah eu posso poupar até o level 110 Não é permanente Não é um char permanente Porque você não vai ter upado ele Desde o começo Você não vai ter dado um boost De personagem Então a real é que você pode Upar ele E depois vir e dar um boost E colocar ele no 110 direto É pra isso que serve Não é pra você pegar esse personagem E continuar upando ele até o 110 Se você não tiver a intenção De dar um boost nele Tá Porque provavelmente ele vai sumir E vai acontecer alguma coisa do tipo E aqui a gente vai conversar Com o maluquinho lá E a gente vai fazer as quests Normalzinho O leão caído A gente É Entregar a carta de Varen E ouvir o rei Anduin Suave Até aqui Normal o que acontece Agora pra finalizar esse vídeo Queridos Eu vou desconectar aqui E mostrar pra vocês Se eu vier criar outro personagem Criar novo personagem Eu posso Really man? Really man? Aqui ó Seleciono Tá Personalizar Eu posso criar outro? Concluir O nome não está Teste de Não está disponível Concluir Posso criar mais de um personagem Achei que não poderia Aí eu faria de novo A mesma coisa que eu fiz com outro personagem E aí Sucesso Então achei que eu tinha que excluir um Pra depois Criar outro Então aí vocês podem divertir Vamos ver se pode criar um terceiro Criar novo personagem Teste de classe Nível 100 Show de bola Se eu quiser criar um anão Warlock Personalizar Cadê? Seleciono especialização Oh Suplice Só pode ser suplice Concluído Cara Ah não Esse nome é É aqueles nomes que a Blizzard sugeria Tá ligado? Antigamente quando tinha sugestão de nome de personagem Caraca Fica legal o Warlockão Já começa com uma corozona doida também Olha esse cetro Gostei Aí você pode divertir Então galera Não tem limite Você só tem que ter em mente Que esse personagem não é permanente Beleza? É isso aí queridos Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou deixa aquele like Vamos fazer um PVP maruto depois Vou gravar também E vou postar amanhã pra gente E depois gravar a série com a Lininha E continuar postando conteúdo de Warcraft aqui no canal Espero que tenha ajudado a galera Que quer saber como é o teste de personagem E também o rapaz Que pediu gentilmente pra gente mostrar O mago humano Tá aí O maguinho que você queria ver Beleza querido? Abração Muito obrigado pela sugestão nos comentários Continuem assim Que eu tô meio perdido Com relação a que conteúdo Que eu posto aqui no OU No canal Então vocês comentando O que vocês querem ver Meio que me ajuda bastante Tá? Então a gente pode A gente vai direcionando assim E outra coisa Desculpa por ter atendido o telefone No meio do vídeo também Mas eu não vou cortar não Porque também falou um pouquinho da história E aí eu vou cortar Vai ficar um pedacinho sem Ah Fica aí Eu atendi a internet Durante a ligação É nóis Manos Coliquem no azul Aquele abraço Tamo junto Queridos Fui